Que inverno o mundo foi esse antes de você E antes que eu percebesse e amanhecer Se era tudo gelado e seco em meu peito Que derreteu e derramou no chão Não queria a primavera, taboquei a solidão E por mais que eu não quisesse, flores nasciam Tudo bem pra mim estar triste, estar bem ou não Aconteceu ir à toa pelos cantos sem razão Mas pra onde ir? Sem caminhos pra seguir No inverno eu não precisava de lugar nenhum Me perder não vou sozinho, não Dá pra esperar que o inverno venha de novo me congelar Eu não queria a primavera, taboquei a solidão E por mais que eu não quisesse, flores nasciam Tudo bem pra mim estar triste, estar bem ou não Aconteceu ir à toa pelos cantos sem razão Mas pra onde ir? Sem caminhos pra seguir No inverno eu não precisava de lugar nenhum Me perder não vou sozinho, não Dá pra esperar que o inverno venha de novo me congelar Mas pra onde ir? Sem caminhos pra seguir Mas pra onde ir? Sem caminhos pra seguir Pra esperar que o inverno venha de novo me congelar